Rosa e Maria começam a subir uma escada de 100 degraus no mesmo instante. Rosa sobe 10 degraus a cada 15 segundos e Maria sobe 10 degraus a cada 20 segundos. Quando uma delas chegar ao último degrau, quanto tempo faltará para a outra completar a subida? Então se liga aí, curta o meu vídeo, faça sua inscrição, seu comentário a qualquer dúvida. E vamos para a resolução. Então temos 100 degraus e Rosa a cada 10 degraus ela gasta 15 segundos. Então como nós temos 100 degraus, nós temos que esse 100 foi dividido em 10 partes de 10 degraus. Então como cada parte tem 10 degraus, então Rosa em cada parte vai gastar 15 segundos. Então o tempo de Rosa será igual ao número das partes, ou seja, 10 partes de 10, que é igual a 100, vezes 15 segundos, porque em cada parte ela gasta 15 segundos. Ou seja, no total ela vai gastar 150 segundos. Também nós temos que a Maria a cada 10 degraus, ela gasta 20 segundos. Então o tempo dela, o tempo de Maria, será igual a 10 vezes 20, né? Porque em 100 degraus nós temos 10 partes de 10 degraus. Ou seja, ela vai gastar no total 200 segundos. Então este é o tempo de cada uma. Então a Rosa chegará primeiro e Maria chegará por último. Então quando a Rosa chegar, a diferença de tempo entre elas para a outra chegar será 50 segundos. Faltará 50 segundos para Maria chegar, que é o item D. Então é isso pessoal, curta o meu vídeo, faça sua inscrição, seu comentário a qualquer dúvida. E valeu, até a próxima!